Vem pra cá, Fernando e Sorocaba! O cinzeiro cheio de recordações, cada cigarro é uma lembrança desse nosso amor Já não sei por onde me reconstruir, eu nunca mais serei o mesmo sem o seu amor Imagine só nós dois aqui, fazendo amor ao som de ler e de ouvir Imagine só nós dois aqui, fazendo amor ao som de ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir Eu tô chorando ao som de ler e de ouvir Fernando e Sorocaba! As horas não passam, isso me consome, vou beber mais um molhando seu retrato A saudade tá acabando com meu peito, não consigo me livrar dos vícios desse quarto O cinzeiro cheio de recordações, cada cigarro é uma lembrança desse nosso amor Já não sei por onde me reconstruir, eu nunca mais serei o mesmo sem o seu amor Imagine só nós dois aqui, fazendo amor ao som de ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir Imagine só nós dois aqui, fazendo amor ao som de ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir Imagine só nós dois aqui, fazendo amor ao som de ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir Eu tô chorando ao som de ler e de ouvir Oh, ler e de ouvir